Lembre-se de que movimentos bruscos ou barulhos altos podem agravar a situação. Além disso, evite contato visual direto, pois isso pode ser interpretado como um desafio. Recue lentamente enquanto enfrenta o chimpanzé. Abster-se de virar as costas, pois movimentos bruscos podem provocar agressão. Crucialmente, resista à vontade de correr. Correr pode acionar o instinto de perseguição de chimpanzé. E eles são mais rápidos que você.